Porque nós temos o sistema de vacinação mais eficiente do mundo. Mas nunca ninguém questionou isso. Minha mãe nunca soube que eu fui vacinado na escola. Entendeu? Agora, hoje em dia, é bonito você falar. Então, é covardia com quem morreu, com quem sofreu como nós. Entendeu? Com isso. Fez o seu papel. Fernando, e aí, agora você não vai tomar? Cara, eu tomo todo ano da gripe. Todo ano. E as pessoas falam assim, ah, mas como é que pode uma vacina? A vacina precisa de 10 anos pra produzir. Você tem ideia como era o telefone da minha casa em São José da Bela Livre? Você tem ideia? Não tem. Não. Da sua casa não. Era de manivela. Manivela. Chamava a operadora. Queria falar na casa do Jean. Ah, pera um pouquinho. Ligava pra você, passava o P1 lá, puf, puf, puf. E botava. Hoje, nisso aqui, a gente tem um computador, uma câmera fotográfica, uma agenda, um acesso à internet. Cara, você tá de brincadeira. Antigamente, as vacinas eram feitas de maneira quase que artesanal. Por tentativa e erro. Hoje em dia, é tudo por computador, irmão. Esquece. O cara faz uma leitura da cadeia cromossômica do vírus, do coisa, e já sabe onde vai agir, ou não vai. É outro papo. O grande problema é que o vírus do Covid, ele mutava. Então, você fazia uma ou mudava. Só que na cada mudança dele, ele ficava mais frágil. Então, você foi melhorando. Às vezes, a pessoa, ah, mas fulano ficou cego. Ah, fulano morreu por causa da vacina. Cara, não há possibilidade de se entrar numa guerra sem levar um tiro, irmão. Esquece. Então, vamos assumir, vamos falar que deu problema. Qual é o problema? Podia ter sido comigo, com você, com quem quer que seja. E como aconteceu, com certeza. Eu não duvido disso. Eu não sou um experto para discutir esse assunto. Mas, o meu bom senso, um dos pilares da medicina que eu falei no início, o bom senso me encaminha no seguinte, tenha cautela, porque uma coisa é a pessoa achar que eu sou um idiota. Outra coisa é ela ter certeza. Então, cuidado com o que você vai falar. Gostou da frase também, né? Isso aí, a gente tem que tomar um cuidado enorme para as pessoas não terem essa... Você é um imbecil, né, cara?